E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Cesar e no vídeo de hoje eu vou tá fazendo uma análise completa de todas as habilidades, melhorias passivas e também da carta do BSGS, um personagem Dive Festival aqui do servidor de Taiwan. Infelizmente, atualmente não tem como obter ele no nosso servidor, que é o servidor Latam, mas eu não acho que deve demorar tanto assim pra esse personagem tá chegando lá. O próximo personagem, já fica a informação aí pra vocês, o próximo personagem Dive Festival do nosso servidor, ele deve ser, cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho ele aqui ó, deve ser o Sigma na segunda forma do Mega Man X4. E aí eu acho que logo quando acabar o banner dele, não deve demorar, não tô lembrado da ordem exata agora, mas não deve demorar tanto assim pra esse BSGS chegar no nosso servidor. Acho que deve ser uns 3 meses ou talvez até 2, mas assim que ele chegar, possivelmente eu devo estar repostando esse vídeo, mas exclusivamente pro servidor Latam. Mas preste atenção ó, quando eu voltei a jogar o servidor de Taiwan, ele foi logo o primeiro personagem Dive Festival que eu peguei, quando eu voltei a jogar. E atualmente na minha conta, como ele foi o primeiro, logo no início de conta, tem bastante recurso, o meu tá muito brabo, o meu tá full estrelado, ele tá com as 5 estrelas bem aqui em cima. E a galeria do meu também tá 100% completa, ou seja, eu joguei bastante com o personagem, mas deixa aqui ó, pra parte das habilidades. Mais pra frente do vídeo eu vou estar testando ele, só que vai ser no co-op, até mesmo porque o evento do Wild, no momento que eu tô gravando esse vídeo, não tem mais como jogar ele. Mas é o seguinte ó, antes de dar pra habilidades, deixa eu falar aqui pra vocês o nome dessa manopla que ele tem na mão. Não sei nem dizer se é uma manopla, um buster, mas eu sei que a arte dele é braba e esse buster que tá na mão dele também é brabo. O nome desse buster aí ó, é Gospel Beast, Besta do Evangelho, como tá no site aqui ó, que vocês sabem que eu utilizo um fone, é um site que eu já recomendei para vocês utilizarem na hora de traduzir as habilidades dos personagens aqui do X-Dive. E é o seguinte ó, a primeira habilidade, o nome dela é Gospel Cannon, e ele vai estar utilizando o buster dele pra estar lançando uma rajada de fogo, que é essa aqui ó. Só que não é um alcance tão grande, nem uma rajada que funciona igual um disparo, que ela vai por exemplo igual a segunda habilidade do Ratalhos Amorex, que lançou um círculo de fogo, esse círculo de fogo vai não. Essa habilidade aqui, ela é de curta distância. E aí, quando ele utilizar ela, ele vai lançar esse fogo, que ele vai atacar durante, ele vai dar 3 ataques seguidos, mas é uma animação bem rápida. E ele vai causar 134,40% de dano, porém, o meu, ele tá no level 32, então ele tá causando 162,00, 0,00, 0,00, pera aí que é muito novo, eu tô me confundindo aqui. Ele vai causar no level 32, 162,05, mano, é melhor eu falar, esquece 0,162,05% de dano. E aí, ele não vai causar somente esse dano 3 vezes não, ele vai também deixar, como é uma habilidade de fogo, ele vai deixar o inimigo com status de queimadura. E deixa eu aqui ó, pra primeira melhoria, a primeira melhoria é o seguinte ó, reduz o tempo de preparação em 20%, ou seja, a habilidade vai tá carregando mais rápido. Deixa eu aqui pra segunda, que aumenta a duração da queimadura em 25%, e aí a terceira, ela muda visualmente a habilidade, só que não é tanto assim como vocês podem ver aqui na imagem, ela aumenta o alcance da primeira habilidade em 20%, essa melhoria aqui, ela é interessante, porém, eu não acho ela tão boa assim. Na minha opinião, a melhor melhoria pra primeira habilidade do BGS é a segunda, que aumenta a duração da queimadura em 25%, ou seja, esse dano contínuo que ele deixa da queimadura vai tá durando mais tempo, 25% a mais. E aí, na minha opinião, a segunda melhor é a terceira, que aumenta o alcance, porém, na minha opinião, a pior é essa daqui que aumenta o tempo, diminui o tempo de recarga em 20%. Então já fica a dica pra vocês que, na minha opinião, a melhor é a segunda melhoria. E agora, deixa eu aqui pra segunda habilidade, a segunda habilidade dele é muito boa, principalmente pro PVE, pra tá limpando tela. É uma habilidade que pega a tela toda, porém, o dano concentrado dela mesmo, dá pra mostrar aqui na imagem, ó. Percebam que ele vai utilizar o Buster dele pra disparar um raio de laser direto em linha reta, porém, ao redor dele, a tela toda vai pegar fogo. E aí, esse raio de laser é onde mais vai causar dano. Ele vai causar o mesmo dano, três vezes, igual a primeira habilidade, porém, é de 152,62%. E como a minha tá no level 32, ela tá causando 190,13% de dano. Dessa vez, eu não me olhei com os números. Mas é o seguinte, ó. Aqui no fundo, ele coloca mais uma informação importante, ó. Que não tá aqui na parte das habilidades, ó. Este ataque é tão poderoso que também causa 169,32% de dano único em todos os alvos na tela inteira. O bom que é que ele coloca a porcentagem de dano que o fogo ao redor dele vai causar nos inimigos da tela inteira. É que ele não coloca. Mas deixa aqui, ó, pra primeira melhoria da segunda habilidade, aumenta o multiplicador de dano do raio de luz em 10%. Ou seja, esse raio de luz que ele dispara vai estar dando mais 10% de dano. E aí tem a segunda melhoria que aumenta o multiplicador de dano do ataque em toda a tela em 10%. Ou seja, o fogo ao redor dele vai dar mais dano. Essa melhoria aqui, ela é melhor pro PVE. Aí agora, a terceira, percebam na imagem, ele não tá mais pegando fogo ao redor dele. Essa habilidade, ela vai fazer o seguinte. Concentra o poder do ataque exclusivamente no ataque de raio de luz e aumenta o seu multiplicador de dano em 75%. No entanto, os inimigos fora do alcance do raio de luz não receberão nenhum dano. Ou seja, ele tira essa parte, ele exclui essa parte aí do dano em área e ele foca só no faixa de luz. Vai aumentar o multiplicador de dano dele em 75%. Na minha opinião, a melhor melhoria dele pro PV é essa daqui. Agora, se tu for jogar o PVP com esse personagem, eu aconselho que tu mude pra essa terceira melhoria aqui. Porque, mano, o que eu aconselho que vocês façam jogando com BGS? Procurem paralisar o inimigo ou então deixar ele lento. E aí logo em seguida, tu usa a primeira habilidade e logo em seguida tu vai utilizar a segunda. Agora, se ele tiver com algum escudo de vencibilidade, o que eu aconselho que você faça? Fique nessa rotação. Agora, se ele não tiver sem nenhum escudo, usem logo a segunda habilidade com a terceira melhoria. Pra tu tá causando o máximo de dano logo no início e aí logo em seguida tu utiliza a segunda habilidade aí. Mas agora, deixa aí aqui pra parte das passivas, eu vou começar além da primeira. Que o nome dela é Shotting Cloud e visualmente ela muda tanto a primeira quanto a segunda habilidade. Ao usar uma habilidade, você lançará uma garra adicional de tiro ao alvo e causará 83,91% de dano ao alvo. Porque toda vez que tu utilizar a primeira habilidade ou então a segunda, ele vai tá lançando uma garrinha que vai direto no inimigo. E aí, tem a segunda aqui ó, a segunda habilidade que ela vai tá melhorando o Venet Sword. Deixa eu ver aqui, o Venet Sword é, ele vai tá melhorando a segunda habilidade. Mas é o seguinte ó, quando o raio de luz da segunda habilidade atinge um alvo, ele reduz a defesa do alvo, aumentando o dano que recebe em 12,62%. Este efeito pode acumular em até 3 vezes. Tu usou a segunda habilidade, atingiu o inimigo, ele vai tá ficando com a, vai tá ficando com quebra de defesa. E essa quebra de defesa vai ser em 12,62% e pode acumular em até 3 vezes. Só que tem um porém, essa habilidade, a segunda habilidade, ela demora pra carregar. Então, eu acho que raramente tu vai acumular 3 vezes. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês também, é que a primeira passiva dele, ela comba diretamente com a quinta passiva. Mas deixa eu ir aqui pra terceira, que a terceira também visualmente muda ele. Então é o seguinte ó, ele vai ganhar uma chance de adquirir um escudo ao receber dano, que suporta 80% de dano de ataque por 3 segundos. Este efeito só pode ser ativado mais de uma vez após 8 segundos de resfriamento. Como é que visualmente isso aqui muda? Ele vai tá ganhando um escudo, só que não é uma escudo normal. Visualmente ela é roxa, ele tem meio que uns hexágono, é formado por hexágono. E ela é roxa, é até um escudo até que interessante mano. Essa habilidade ela é bom pro PVP, que ele vai tá ganhando defesa. E agora, eu vou tá indo aqui pra quarta passiva, que é o seguinte ó. Ao acertar um alvo com uma arma, há uma chance de roubar um buff aleatório. Este efeito só pode ser acionado mais de uma vez após 6 segundos. Mano, tu atacou um inimigo, tanto com arma primária ou secundária, tu vai ter a chance de tá roubando um bônus dele. Aí tu pode ter a chance de roubar outro após 6 segundos. Essa habilidade ela é melhor pro PVP. Principalmente dependendo de alguns bônus que tu pode roubar, alguns buffs. Já pensou se tu rouba a invisibilidade do cara, tá enfrentando a cinema, tu vai, ataca ela, tu rouba a invisibilidade. Tipo assim, é aleatório. Mano, esse é até o mal. Que não tem nem como tu escolher o buff que tu vai roubar, né? Porque, pô, já pensou que tá com o cara, aí tu fica lá moscando, tem que escolher o buff. Não, assim não tem como acontecer. Então é um buff aleatório. Se fosse todos os buffs, mano, ele seria roubado pra caramba. Mas essa habilidade é interessante. Até mesmo porque se o cara tiver só com o buff, que é uma coisa rara, tu vai roubar aquele buff dele. Dependendo do buff que for, mano, tu pode até roubar uma invisibilidade, né? Então, pode ser bacana. E agora, eu vou tá indo aqui pra quinta passiva, aquela comba de imediato com a primeira, que é o seguinte, ó. Aumenta a taxa de dano da primeira passiva, que é o Shot in Claw, em 20% e enfraquece a defesa do alvo. Este efeito só pode ser acumulado com o Destroy Armor. Destroy Armor que também é a segunda passiva. Ou seja, essas daqui, ó. Essas três daqui acabam se combando. Essa quinta passiva, ela é muito interessante porque, além de aumentar o dano da primeira passiva, ela também vai ter esse efeito aqui de deixar o alvo com enfraquecimento. É uma chance aí, mas, mano, enfraquecimento é interessante. Ele vai te dar menos dano. Mas agora, eu já li todas as passivas aí, li todas as habilidades, li todas as melhorias. Eu vou tá indo aqui pra carta dele. A primeira habilidade da carta, que só funciona no BGS, que é o seguinte, ó. Então, o tempo de preparação da segunda habilidade é reduzido em 20%. E aí, obviamente, aqui eu coloco, né, que só funciona uma cópia dessa carta. E aí, aqui tá 20%. Porém, o meu, ele tá 5 estrelas. Essa carta do meu tá 5 estrelas. E ela tá com 30%, tá? Mano, sabe? Essa melhoria aqui é interessante. Então, a segunda habilidade vai tá carregando mais rápido, né? E a segunda habilidade, na minha opinião, pra ele, assim, é a melhor pra tá causando dano. E aí, tem a segunda, que com 75% ou mais de HP, aumenta o dano em 5%. Como o meu tá 5 estrelas, aqui tá em 6%. Mano, é um aumento de dano interessante. Na verdade, não é nem um aumento de dano interessante. Ele é mediano. É 5%, aí com 5 estrelas vai pra 6. É bem pouco. E ainda tem que tá com 75% ou mais de vida. Então, é meio complicado usar essa habilidade, né? Mas é o seguinte, ó. Já falei pra vocês tudo aí do personagem. Habilidade, melhorias. Falei quais são as melhores e melhorias, na minha opinião. As passivas, expliquei cada uma. Algumas com esse combo. Também falei algumas dicas de combos que eu aconselho que vocês utilizem. Que é foque em deixar o inimigo lento no PVP ou então em paralisar ele. Eu não jogo tanto o PVP do Taiwan porque o meu ping é muito alto. Mas o pouco que eu joguei, eu joguei bastante com esse personagem. Eu focava nisso. Eu deixava os caras paralisados com a explosiva e blau. Ou então procurava deixar os caras lento pra utilizar a primeira habilidade logo em seguida a segunda. Ou então se o cara tivesse com algum escudo, eu fazia esse combo. Agora se ele não tivesse, eu utilizava a segunda. Aí logo em seguida eu dava a primeira. Também falei da carta, mas antes de estar testando o personagem, eu só queria mostrar uma coisa pra vocês. Porque nem todo mundo acompanha a aba da comunidade do canal. Nem todo mundo se inscreve aí. Tem uma galera que vê os vídeos, mas não se inscreve, hein, mano. Pra contar onda, se inscreve, deixa o like. Se você não assistiu o vídeo até agora, mano. Se inscreve, deixa o like, compartilha e comenta. Porque isso fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube. Mano, postei na aba da comunidade, postei nos grupos do Facebook, até no grupo do Discord. Dei muita sorte ontem. Peguei o Gaia Armorex. Eu peguei recentemente também uma arma braba. E vai ter vídeo desses dois conteúdos aqui no canal. Eu vou fazer vídeo do Gaia Armorex. Ainda essa semana. Amanhã eu vou ter prova. Então, assim que eu postar esse vídeo, quando eu terminar de postar ele, de tá fazer as coisas. Eu já vou estudar pra minha prova. E aí amanhã, quarta-feira, dia da minha última prova já. Eu vou ver como vai ser. Mas eu vou fazer vídeo do Gaia Armorex. E eu também vou fazer vídeo da última arma que eu peguei. Antes de estar testando o BGS. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Que é uma excelente arma, tá ok? Essa daqui, ó. Essa arma daqui, ela é muito boa. Mas o nome dela é Ancente Relic. Ou Relic. Eu acho que eu devo ter falado. Não sei se eu falei errado. Eu falei certo. Mas ela é uma excelente espada, galera. Igualzinho a Nightmare. Mas tá ok. Deixa eu estar indo agora pro teste do BGS. Pro teste do personagem. Então, pessoal. Infelizmente, o banner já. O evento do Vale, ele acabou. Então, eu vou estar testando ele aqui no... Igual como eu faço no servidor Latam. Como esse personagem, eu não acho... Mano, ele deve demorar alguns meses. Eu acho que três a dois meses pra chegar no nosso servidor. Mas eu vou estar testando ele igual como eu faço lá no servidor... No servidor Latam. Eu vou estar testando na segunda fase aqui do Co-op. Só eu no modo desafio mesmo. E eu vou estar utilizando aquelas duas armas. Ah! Ah! Gravitacional opulso. Como vocês podem ver lá, a minha já tá cinco estrelas. Só que falta pouquíssimo pra me completar a galeria dela. E aí, como eu já terminei de upar ela, agora eu vou upar a minha espada lá que eu peguei, que é uma espada brava. Mano, visualmente, ela também é muito bonita. E com bala com a Nightman, mano, é bom tanto no PvP quanto fora do PvP. Então, mano, eu tenho que upar aquela espada. E eu também pretendo upar a minha Gaia Armorex. Porque ele é meta no PvP, mano. O bicho tem muita resistência. E ele também tem... Ele tem bastante ataque. Mas é o seguinte, ó. Eu já vou começar aqui, ó. Limpando a tela. Toma. Pegou a tela inteira. Isso aí, tu foi na segunda habilidade, ó. Aí eu vim aqui, ó. Espera eu chegar aos três, ó. Toma. Todo mundo foi destruído aqui, ó. Toma aí do meu Buster. Nos meus outros vídeos, eu não usava tanto Buster. Tanto com a... Mano, tanto quanto com a Herato A, que tem muita regeneração. Ou até mesmo com a Ico. Eu não usei tanto Buster assim. Mano, se vocês não viram aí os dois últimos vídeos aqui do canal. Que foi com a Ico e com a... Com a Ico e com o... A Herato A. Mano, eu aconselho que vocês vejam. Porque esses dois vídeos, eles ficaram muito insano. Eu gosto desse daqui, mano. É muita informação. É muita tradução pra vocês. Isso que é o foco do canal. Qualidade. Mas bora lá. Estou aqui esses inimigos. Estou aqui em cima. Toma aí, ó. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Cadê? Deixa eu pegar um inimigo de longe daqui. Ah, não tem mais. Eu vou aproveitar e vou utilizar no boss. Pra mostrar pra vocês o efeito da primeira passiva. Eu também vou estar aproveitando e levar dano. Pra mostrar o escudo roxo pra vocês que ele tem. Pera aí, ó. Deixei aqui, ó. Eu vou utilizar a primeira habilidade de longe. A segunda também pra mostrar a garrinha que ele arremessa. Bora lá. E aí, mano? Cadê tu aí, boss? Bora lá, mano. Eu vou te destruir só porque o X7 é muito ruim, pô. Na moral. Bora lá, ó. Carrega tua vida. Faz essa tua animação aí. Que é a mesma do X7, pô, mano. Queria ter de longe de mim, ó. Eu vou utilizar bem aqui em cima, ó. Percebam? Vocês viram ali que foi uma garrinha. E a mesma coisa com a primeira habilidade, ó. Vai uma garrinha no inimigo. Mano, essa garrinha é interessante. É bacana a porrada. Mas deixa aqui, ó. Com o mal cara, né, mano? Toma aí, ó. Toma efeito de queimadora. A segunda melhoria. Toma aí, ó. Utilizar o Buster aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vem cá, mano. Tô com pressa aí, ó. Fora, mano. Que eu vou finalizar isso aqui com... Ah, não, não, não. Pera aí, pô, mano. Pô, mano. Essa habilidade desse... Desse... Desse mecaniloide é muito chata, pô. Porque pega um espação na tela, pô. Mas tá ok. Foi aí finalizado. Bess de S. Mano, eu gosto bastante desse personagem. Como vocês sabem, eu sou... Eu sou fã do Bess, né? Tipo, eu tenho esse negócio. Pra quem acompanha o canal desde o tempo do Strangat Hero. Sabe que eu prefiro os vilões do que os mocinhos. E o Bess, mano. Eu gosto dele no Mega Man Clássico. Olha só o visual do personagem massa. Ah, e uma coisa que eu até esqueci de comentar com vocês. No vídeo das novidades de quarta-feira. Pra quem não tá ligado. O Bess, ele ganhou dublagem aqui. Dublagem não. Eu vou falar de dublagem. Ele ganhou uma dublagem japonesa aqui no servidor de Taiwan. Ele não tinha uma dublagem. Agora ele ganhou todas as versões. Teve até um cara no grupo do Discord. Que ele comentou que ele não gostou tanto da dublagem. Do Bess do Mega Man Clássico. E eu realmente concordo com ele. Ele até deu a ideia de que... Um dublador bacana seria o dublador do Bakugou. Do My Hero Academia. Eu até concordo. Porque olhando assim a voz do Bakugou. Do My Hero Academia na versão japonesa. Mano, eu acho que combina com o Bess Clássico. Até mesmo porque ele tem um jeito meio de... De brabo. De pistola, sabe? Até mesmo naquelas animações de anime do Mega Man 8. Que eu não gosto tanto do Mega Man 8. Eu acho aquelas vozes horríveis. Tá bom que eles são meio infantis, mas eu não gosto. Mano, tem uns momentos que ele é meio irritado, tá ligado? Até mesmo na hora que ele fala. As falas dele no Mega Man Bess. Dá pra ver que ele é meio irritado, tá ligado? Então ficaria massa. Eu não vou mostrar o áudio. Porque no áudio aqui do... Do... Do X-Dive, na hora que eu gravo o vídeo, eu deixo sem áudio. Mas galera, como vocês viram aí, eu testei o BGS. Mano, o personagem é insano. Quem pegou, eu não acho ele tão meta assim pro PVP. Tem personagem melhor. Tem personagem melhor. Eu mesmo acho a própria... A própria Herato melhor do que ele. E até mesmo o próprio HR Morex. Porque eu vi uma galera comentando, mano. Que ele é meta no PVP. Eu também vi uns vídeos aqui desse personagem. Eu achei ele insano, mano. Ele é defesa e ataca ao mesmo tempo. O bicho é insano. E ele ainda tem duas habilidades. Bora ver se vocês sabem aí, mano. Só quem jogou muito Mega Man 6, não. Mas só quem jogou Mega Man 6, eu sei que vai saber aí. Quais são as duas habilidades da Gaia Armor X que ele tem, mano. Que são bravas. Uma é parede. Envolve a parede. Eu não vou falar pra vocês. Uma envolve a parede. E a outra envolve espinho. Mano, esse... Lá no... Mano, eu gosto dessa armadura lá. O único problema dela é que tu não pode usar as outras armas. Mas eu gosto dela. Mas deixa eu voltar aqui pro BGS. Como vocês sabem, já tá na parte de finalizar o vídeo. E agora, antes de finalizar, eu só queria deixar um recado aqui pro final. Quem assistiu o final vai estar sabendo. Galera, o canal finalmente tá monetizado. Mano, graças a vocês, queria agradecer a todo mundo aí pelo... Mano, vocês tão fortalecendo demais, galera. Vocês é que mantêm esse canal vivo. Eu tô mantendo o canal e a faculdade ao mesmo tempo. Pra quem não sabe, eu falo isso em faculdade direito. E amanhã vai ser minha última prova. Então, eu vou postar esse vídeo. E vou direto estudar. Porque amanhã... É final prova, tá ligado? É o final boss, mano. É o... É o... É o sigma... É o sigma amanhã que eu vou estar enfrentando. É a minha última prova. Eu já fiz o boss rush. Já enfrentei todas as provas. Amanhã é a última. É a prova mais difícil. Tá... Tá complicado. Tá complicado. Eu já até passei na matéria, mas eu não posso ficar com nota baixa. Foi o que aconteceu. Eu não estudei milhaquímica com nota baixa. Mas amanhã eu vou resolver isso daí. Mas, galera, a respeito do BGS. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do personagem. Vocês podem comentar. Que é de certeza que eu vou estar respondendo vocês. Vocês podem perguntar. A respeito do César. Fiquei com dúvida nisso. Ou então até mesmo sobre os vídeos daí. Com alguma coisa. Com alguma dúvida do servidor de Taiwan. Servidor lá. Tanto o X-Dive no geral. Vocês podem comentar. Que é de certeza que eu vou estar respondendo vocês. Mas é isso aí. A gente vai estar se vendo no próximo vídeo. Falou, galera. Tchau.